Agora vamos falar sobre tudo o que está acontecendo. Segundo que tem um barulho aqui, pronto, era a TV. Porque às vezes tem uma coisa no YouTube. Se ficar um trecho de uma música que tem direito autoral, o artista vai lá e pega a monetização toda do vídeo ou dá um strike no canal. Então a TV estava com volume alto, é melhor não correr risco. Pois bem, olha só. Notícia de agora, hein? Saiu a notícia, eu li, eu já ia fazer um vídeo sobre o assunto, só que aí atualizou. O Ministério Público enviou uma notificação junto com a Polícia Federal para o juiz da primeira instância, que é o juiz Borelli, que é quem mandou prender o ministro, ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores. Ok, na petição, dizem Ministério Público e Polícia Federal. Olha, nós descobrimos que tem um agente com prerrogativa de foro, ou seja, com foro privilegiado, e que é parte da investigação. Então, esse agente, ele também tentou interferir durante as investigações. Veja bem, eu não estou falando da interferência do Bolsonaro que o delegado denunciou ontem. Ontem, muita gente não sabe, o delegado enviou um texto muito grande. Se alguém quiser, comenta que faça um vídeo só sobre isso. O delegado enviou um texto grande para outros delegados da Polícia Federal dizendo que houve interferência, houve uma ordem de cima para que o Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, não fosse transferido de São Paulo para Brasília e para que ele ficasse preso na superintendência da Polícia Federal. Inclusive, no texto, o delegado diz, olha, quantos presos de Santos, Santos é uma cidade grande, 600, 700 mil habitantes, quantos presos da cidade de Santos têm essa regalia de ir para a superintendência da Polícia Federal? E quantos presos têm a regalia de quando a Polícia Federal e os juízes determinam que eles sejam transferidos para determinado local? Vem uma ordem de cima dizendo, não, não vá, não vá. Isso não acontece, isso é interferência clara. Mas não, não é disso que estão falando. Estão falando de interferências nas investigações. Olha só, a investigação descobriu muita coisa. Descobriu, por exemplo, o ex-ministro Milton Ribeiro, a esposa dele recebeu 60 mil reais. Eu falei ontem num vídeo que era 50 mil, porque parte da mídia noticiou 50, mas depois apareceu o comprovante, 60 mil. Ela recebeu 60 mil reais porque ela vendeu um carro, era um carro Kia. Ela vendeu para... Apareceu o carro, apareceu o carro. Era um Kia 2015. Ela vendeu esse carro para a filha do pastor Arilton, por 60 mil reais. Só que tem um problema. O Milton Ribeiro falou em depoimento, e ele também falou para a imprensa, quer dizer, coisa que é pública. Quando dá um Google, é público. Ele falou que em determinada data do ano passado, ele recebeu uma denúncia de que esses dois pastores estavam pedindo propina. E que aí ele fez uma denúncia anônima na Controladoria Geral da União, que é a CGU, para investigar se isso estava realmente acontecendo. E que desde então, ele não tinha mais falado com os dois pastores e que ele tinha cortado os dois. Mesmo o Bolsonaro tendo pedido diretamente para ele que ele recebesse os pastores e que ele viajasse com os pastores e fizesse essas reuniões com os dois pastores bandidos, ele cortou os dois. Porém, a Polícia Federal conseguiu... Isso, olha, isso já tinha saído na mídia, mas a Polícia Federal conseguiu mais do que isso. Conseguiu vídeos, conseguiu ligações. Eles tinham um telefone celular, cada um deles tinha um telefone celular em reserva, que era desconhecido. A Polícia Federal conseguiu esses números. E aí viu que eles continuavam se comunicando todos os dias. E que eles viajavam juntos, inclusive em avião da Força Aérea Brasileira. E que num dos eventos, isso a mídia ainda não tinha, muito depois dessa denúncia que diz ter feito o ex-ministro da Educação sobre os dois, eles estavam juntos no evento, e ele falou, ah, os meus amigos estão aqui, vocês têm que confiar nos meus amigos falando para prefeitos. Vocês têm que confiar nos meus amigos. Aí, olha só, logo depois dessa reunião, os dois pastores iam lá pedir propina para o prefeito. Aí eu falava aqui para vocês, nos últimos vídeos, e até em março nos vídeos que eu fiz, eu falava, olha, tinha uma coisa, olha a situação do prefeito. pediam propina para ele, e ele não sabia, ó, estão batendo aqui na porta, um segundo. Pronto. Os prefeitos ficavam numa situação que era o seguinte, os dois pastores iam lá, pediam propina e falavam, olha, eu vou liberar, a gente pode liberar um milhão para a sua cidade, mas você tem que pagar para a gente 40 mil reais em dinheiro vivo. Também tem que pagar para a gente, não sei quanto, em ouro. E aí depois que liberar a verba, você tem que comprar as bíblias da gente. O prefeito falava assim, pô, peraí, se eu pagar, eu vou sacar dinheiro da conta da prefeitura, para pagar 40 mil reais para esses caras, e se eles não liberarem a verba? Eu sempre falei isso. Porém, a Polícia Federal conseguiu o vídeo do ministro falando, não, confiem nos dois, são meus amigos. Aí o prefeito via isso e falava, claro que eu vou confiar, bom, se o ministro está falando, quer dizer, o ministro já fala, confiem nos dois, os prefeitos de cidades pequenas, cidades de 5 mil habitantes, 10 mil, 20 mil habitantes, do interior, é só cidade do interior mesmo, interiorzão. Ele pensava, pô, que coisa, me chamaram aqui, aí o prefeito, o ministro fala para eu confiar nesses dois, porque confiar no que desses dois? Aí depois sabiam confiar no que? Ah, para eu pagar propinho, ok, agora eu entendi. Pois bem, era isso, então a Polícia Federal conseguiu essas provas, conseguiu o celular deles, e conseguiu o fato de que, quando ele comprou esse carro, a filha comprou esse carro da esposa do ex-ministro, foi depois dessa denúncia, ou seja, peraí, você cortou os dois, mas você continuava viajando com eles, e a filha do pastor transferiu 60 mil para sua esposa, para comprar um carro que não valia 60 mil na tabela FIFA, hum, tem coisa errada aí, então, esse é o motivo da prisão de todo mundo, e aí, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, ainda não, pelo menos não vazou, eles, com certeza eles detalharam, eles ainda não, eles não detalharam qual foi a interferência do Bolsonaro na investigação, mas eles dizem que teve, interferência direta do presidente Jair Bolsonaro na parte investigativa, aí, num dos requerimentos para o juiz, não aparece o nome do Bolsonaro, diz que teve alguém que tem prerrogativa de furo, depois, no outro, diz, é o senhor Jair Messias Bolsonaro, então, o Ministério Público pede, e, pede o seguinte, ó, queremos permissão para investigar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não é falso Messias, é o diabo Bolsonaro, pelo, pelo crime de interferência, aí, tem os crimes lá que ele pode ter cometido, advocacia administrativa, tráfico de influência, tem vários crimes que ele pode ter cometido ali, e, o Ministério Público pede, essa permissão, por ele ter foro privilegiado, o juiz da primeira instância, o juiz Borelli, que é quem mandou prender todo mundo, falou, olha, caso não pode mais ficar comigo, enquanto, enquanto, o ministro, ex-ministro, ainda era ministro, o caso estava na STF, sob relatoria da Carmen Lúcia, as poucas decisões que a Carmen Lúcia tomou no caso, ela foi para cima, a Carmen Lúcia, vamos lembrar, durante a Lava Jato, a Carmen Lúcia, ela fazia parte da tropa de choque, do Sérgio Moro e do pessoal, que ia para cima de todo mundo, então, a Carmen Lúcia era assim, primeiro prende, depois pergunta, essa é a Carmen Lúcia, viu, ela só mudou, depois da Vaza Jato, e olha, ela só mudou no caso do Lula, quando ela, quando ela votou pela, pela suspeição do Moro, pelo Moro se tornar um juiz ladrão, porque era muito escandaloso, e olha, ela relutou em mudar, mas, essa mentalidade da Carmen Lúcia, de ó, prende antes, pergunta depois, continua, ela continua com aquela mentalidade de Lava Jato, só a primeira gente prende, e eu, para mim é ótimo, fascista julgando fascista, eu quero que o, os, o Sérgio Moro, um dia que ele for julgado, os bolsonaristas, sejam julgados com o mesmo rigor, que eles fizeram com o PT, porque, ah, não, não, agora não, agora todo mundo tem que, não, agora vocês tem que ser julgados, da mesma maneira que vocês fizeram com o Lula, que seja até pior, porque vocês são fascistas, então sejam julgados por esse modo que vocês defendem, então, vai ficar ruim para eles, agora com a Carmen Lúcia, então estava com a Carmen Lúcia, a Carmen Lúcia mandou para a primeira instância, quando o ministro, o então ministro se demitiu, o Milton Ribeiro, aí caiu nesse juiz, podia ter caído em qualquer juiz, caiu nesse, o sorteio caiu nesse juiz, por acaso, é um cara que vai para cima, e o juiz Boré está com sangue nos olhos, mandou prender todo mundo, tem advogado aí de esquerda, falando, ah, a decisão dele foi ilegal, não podia ter mandado prender, porque, gente de esquerda, olha, é incrível, eu vi o Lula sendo, sendo preso, sem provas, sendo condenado, sem provas, eu vi gente do PT, que não tinha nada contra a pessoa sendo presa, até a cunhada do Vacari foi presa, eu não vi uma pessoa de direita, nem da grande mídia, dizendo, ó, essas prisões são ilegais, não, aí podia, mas aí quando prende fascista, que está roubando dinheiro público, aí sempre aparece uns, a esquerda dizendo, não, mas essa prisão é ilegal, essa prisão, ela, ó, não, mas estão prendendo o cara antes do julgamento, olha como a esquerda assim, meu Deus do céu, olha, é gente que leva um tapa, dá outra tapa cara, e fala, não, pô, mas dois tapas eu não quero não, dá um tiro logo, dá um murro, que eu gosto de apanhar, é isso, que me parece, é isso, esperemos os próximos passos, a casa vai cair para todo mundo, tenha essa certeza, falou. e aí, Obrigado.